Você foi à feira para comprar legumes, frutas e verduras, mas no caminho tinha uma barraca de pastel. Aquele pastel crocante, de queijo, dourado e brilhando, irresistível. Uma iguaria de cerca de 500 calorias em 100 gramas. Ainda bem que nem todo dia é dia de feira, e sem ver é mais fácil resistir. E que tal trocar por um de forno, que tem a metade das calorias, umas 250? Mas se você prefere mesmo o da feira, pode levar seu pastel cru para casa e fazer sabe o que? Colocar na airfryer. Fica com um terço das calorias do que é frito no óleo. E a explicação é porque a fritura é uma gordura de imersão, aquela que o alimento mergulha no óleo fervendo. É, e isso aumenta muito o teor calórico da comida. Troque isso por aquilo de vez em quando, que faz uma baita diferença.